Vilar de Moros volta este ano a ser palco de um festival de música, o Energy Music Vilar de Moros. Desta vez com 50 atuações divididas por 4 passos e uma aposta forte na música eletrónica. E tudo isto num único dia, 21 de agosto. Os brasileiros Marcelinho da Lua e Fernanda Porto partilham o palco Energy para um concerto que mistura o reggae com o tropicalismo e a eletrónica. No mesmo palco podemos ver ainda os Buracas São Sistema, um projeto de Lil Jon, Riot, Calaf e Condutor, que continua a apostar nas raízes angolanas do Kuduro, misturadas com blips e beats da eletrónica mais contemporânea. Ainda neste palco vão tocar os dinamarqueses o Made Who, que criam um pop de contornos eletrónicos em concertos repletos de humor e boa disposição. A dupla de Aveiro John Waynes, com um percurso internacional bem sedimentado, também vai marcar presença em Vilar de Moros. Eles que apostam no simples e minimalista acid house, até temas de cariz mais clássico da cena house, com desvio para terrenos bem elegantes como o disco funk e o boogie. Ainda no palco eletrónica vai ouvir-se o tecno de Steve Bug, e aqui o espetáculo está assegurado, já que a filosofia do Bug é, independentemente das condições, The Show Must Go On. O Energy Music Vilar de Moros acolhe ainda nomes como Michael Mayer, o patrão da editora compacte, a casa-mãe de nomes como Matias Aguai ou The Field. Outro capítulo da eletrónica, que tem ganho adeptos um pouco por todo o mundo, é o dubstep, que vai estar representado no palco Novas Tendências, com a atuação de Benga, um nome em destaque no dubstep atual, e que vai subir ao palco em conjunto com o MC Young Man. Estes são apenas alguns dos destaques do Energy Music Vilar de Moros, que oferece 18 horas de música sem parar, no dia 21 de Agosto, nesta Vila Milhota.